Bem-vindo, irmão e irmã, ao programa Jardim da Igreja. Sou o padre Jorge Guarda, Vigério Geral da Diocese de Líria Fátima e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional. É com alegria que venho até vós, até si, até a sua casa, para vos mostrar o conjunto deste programa sobre o conjunto dos carismas que existem na Igreja. Em cada semana, levamos até si o conhecimento de um determinado carisma que deu origem a uma congregação religiosa, a um movimento, a uma associação de fiéis, a uma nova comunidade e que enriquecem de vitalidade, de alegria, de dinamismo a vida da Igreja e a sua missão no mundo, também nos dias de hoje. E hoje vamos conhecer mais de perto a congregação das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. Uma congregação que, como iremos ouvir, nasceu em Espanha. E para nos falar do segredo deste carisma e da congregação que, a partir dele, nasceu, temos connosco uma convidada, a irmã Rosa Gomes. Bem-vinda, irmã, a este programa. Obrigado por ter aceitado vir e também obrigado à sua comunidade por permitir que a equipa da Canção Nova entrasse para conhecer um pouco melhor a vossa vida e a beleza do carisma e da espiritualidade que vos anima. Eu agradeço o convite que me foi feito e em nome da Congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia agradeço à Canção Nova por nos proporcionar esta possibilidade de estarmos aqui a falar da congregação e da nossa fundadora. Saúde também a todos aqueles que nos acompanham através dos meios da Canção Nova. Uma saudação de paz e bem. Muito bem. Então, irmã Rosa, antes de mais, e para começarmos um pouquinho, pedia que se apresentasse quem é, de onde vem, há quantos anos é religiosa, assim, um pouco, para que aqueles que nos acompanham possam saber quem tem diante. Eu sou a irmã Rosa, portanto, estou na congregação há 21 anos. Sou de Carnide, natural de Pombal, desta Diocese de Leiria Fátima. Muito bem. Está na congregação há 21 anos. Estou na congregação há 21 anos. Neste momento estou aqui na comunidade formativa. Sou a Mestra de Noviças e de Postulantes e também a Superiora da Comunidade. Muito bem. Então, antes e depois iremos conversar um pouco mais, mas antes disso vamos acompanharem um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para nos apresentar o relato, ou retrato, melhor dito, da congregação, na sua origem e nas suas características fundamentais. De modo que peço-lhe assim que preste atenção também a este trabalho que a equipa da Canção Nova preparou para si e para todos nós. O 11 de Abril de 1925 nasce em Granada, Espanha, a Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. Fundada pela Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria, nascida a 28 de Janeiro de 1879, na pequena aldeia de Monachil, em Granada. O ambiente familiar e a formação que recebeu produziram fortes marcas em Mercedes. A sua mãe falava-lhes de Deus com muita unção e amor. O dia da primeira comunhão foi para Mercedes um dia inesquecível, tendo começado a ir para ela uma nova vida, querendo estar com Jesus, fazer-lhe companhia e levar-lhe muitos amigos. Mamã, eu queria ser como este pirilampo na fechadura do Sacrário, para meter lá dentro todos os meninos que me viessem procurar e lhes dizer o quanto Jesus os ama. Em 1912, na celebração do 7º Centenário da Fundação de Santa Clara, sinto um chamado muito forte à adoração perpétua. Interiormente escuta de Jesus, dai-me almas que me adorem no sacramento do meu amor. Não sendo possível implantar no mosteiro a adoração, é aconselhada pelo acerbispo de Granada, Dom Vicente Casanova e Marzol, a fundar um novo convento para começar com a adoração perpétua. A 11 de abril de 1925, a Madre Trindade sai com 11 religiosas com o mesmo ideal. Madre Patrocínio, Madre Conceição, Soror Maria do Carmo do Coração de Jesus, Madre Luísa da Ascensão, Soror Jacoba de São José, Soror Esperança de Santíssimo Sacramento, Soror Maria da Paz do Santíssimo Rosário, Soror Inês do Menino Jesus, Soror Ana Maria do Espírito Santo, Soror Sacramento da Mãe de Deus, e Soror Adoração de Santa Cruz. Em audiência com o Papa Pio XII, em 1947, a Madre Trindade pede uma palavra para o Instituto, tendo o sumo pontífice exortado, muita vida interior e muito amor à Igreja. A Madre Trindade experimenta muitas dificuldades, mas não desiste. Em 10 de janeiro de 1949, é invadida por uma alegria profunda ao ver coroado com êxitos e esforços de toda a sua vida a aprovação definitiva das Constituições. A 15 de abril de 1949, parte para Junto de Deus, morrendo com fama de santidade. A causa da sua beatificação e canonização, depois de encerrado o processo do Susano em Madrid, a 4 de outubro de 2008, segue em Roma o seu processo. O carismo eucarístico, sem a Eucaristia, não tinha razão de ser o nosso instituto. A adoração perpétua são características da congregação. Adorar a Deus em espírito e verdade, atrair a Jesus e a Eucaristia às crianças e jovens, sobretudo os mais pobres, através da evangelização, é a finalidade da congregação das religiosas escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. A congregação foi-se expandido pelo mundo, Espanha, Portugal, México, Peru, Venezuela, Angola, Cabo Verde e Timor-Leste. Vivem em comunidade, na alegria e simplicidade, com espiritualidade eucarística, mariana e franciscana. Realizam a missão apostólica, em catequés, animação litúrgica, colégios, internatos, creches e jardins de infância, casas de retiro, promoção feminina. A castidade liberta de maneira especial o coração para que arda de amor a Deus e a todos os homens. Uma das maiores contribuições é manifestar a Deus, mais pela nossa vida do que pelas palavras, uma verdadeira dedicação e abertura, partilhando das suas alegrias e sendo fiéis e constantes no amor, sem atitudes de domínio nem de exclusivismo. E então, depois de termos assistido a este retrato da congregação das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, vamos então desvendar um pouco um pouco mais, digo, porque o retrato já nos foi apresentado no documentário. A irmã Rosa, a congregação das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, nasceu em Espanha, a partir de uma mulher cristã, Mercedes Carreiras Itos. Quem foi? Como viveu esta cristã? Mercedes Carreiras Itos nasceu em Monachil, Granada, que fica no sul de Espanha. Nasceu em 1879. Filha de pais cristãos, ela referia-se à sua mãe como a sacerdote. Era conhecida à família como a família levítica, portanto, com bases cristãs, bastantes. Mercedes, uma criança viva, gostava de fazer traquinices, própria da sua idade, e roubava com frequência chocolates à sua mãe. Para quê? Para dar às crianças, para ter muitas crianças ao seu redor, para lhe ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mercedes foi preparada pela mãe para fazer a primeira comunhão. e desde aquele momento foi um momento forte, marcante na vida de Mercedes. Ela dizia à mãe que gostaria de ser como um pirilampo na chave do Sacrário para iluminar e atrair muitos a Jesus. E assim se foi desenvolvendo a vida de Mercedes num lar de cristão feliz. Aos oito anos, há um acontecimento marcante na sua vida, que lhe deixarão marcas profundas. Sua mãe adoece e deixa o órfão. Antes de partir para junto de Deus, a mãe se chama Mercedes e os irmãos e diz-lhe, de hoje em diante, ficarão órfãos, mas não ficarão sem mãe. Nossa Senhora das Dores será a vossa mãe. E apontou para o quadro Nossa Senhora das Dores, que tinha aos pés da sua cama. Portanto, a partir daquele momento, Mercedes sente-se órfão, mas confia, confia que a Mãe do Céu a acompanha. E é neste momento, a partir de então, que Mercedes vai ser levada para o Colégio de Clarissas, em Granada, para ser educada, porque ela desejava crescer rapidamente, educar-se, para depois poder, em casa, educar os irmãos e para que o pai não arranjasse madrasta. Era o medo que Mercedes tinha. E assim está, e é nesse colégio, ela e a sua irmã, Pepita, é educada e é também incentivada pelas religiosas a fazer visitas a Jesus. Ela com frequência vai à tribuna das grades que estavam aí perto do Sacrário e bate e chama por Jesus. Mais tarde, por volta dos 14 anos, regressa à sua casa. Vive com a avó. Não vai estar com o pai, não vai para a casa do pai naqueles momentos, porque o pai, entretanto, arranja madrasta. E ela, enquanto esteve no convento das Clarissas, como educanda, ela, há aí um quadro que está com a Nossa Senhora e um menino ao colo e ela atrai-se pelo aquele menino. E tem desejo de o beijar. E há uma religiosa que lhe diz, só te darei quando te tornares dele, quando quiseres ser religiosa. E ela diz firmemente, não, eu vim aqui para me educar e para voltar para casa, não para ser religiosa. Mas, há aí um momento do canto em que ela se sente atraída por Jesus e se consagra a ele. Posteriormente, regressa à casa e está com a avó e decide consagrar-se ao Senhor. O pai e a avó impõem-se, não entendem esta decisão de Mercedes e ela diz ao pai, eu quero-me unir a alguém que não me esqueça tão depressa como tu esqueciste a mamãe. E assim entra no convento das Capuchinhas de Santo Antão de Granada. E aí vive como postulante no Viça. Foram momentos de prova porque as religiosas não a querem admitir, porque acham que ela tem uma saúde frágil e que não vai aguentar a vida de penitência, a vida de austeridade, porque as Capuchinhas observavam a regra primitiva de Santa Clara, portanto, levavam uma vida bastante austera. E é aí que ela depois faz o noviciado e a profissão e toma o nome de Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria. Posteriormente, depois, há um acontecimento que é o sétimo centenário, em 1912, o sétimo centenário da Fundação de Santa Clara, em que há um trido e tem o Santíssimo exposto, porque entretanto a Madre Trindade foi eleita abadeça com 29 anos e tem o Santíssimo exposto e ela sente uma intuição muito profunda no seu interior que Jesus e a Eucaristia lhe chamam e lhe diz Atrai-me almas que me adoram. Tenho sede de almas que me adorem no sacramento do meu amor. E é com esta chamada do Senhor que ela fala à comunidade da sua inquietação, do seu chamamento, em que ela gostaria que todas as comunidades de clausura tivessem o Santíssimo exposto, o adorassem solenamente. Mas a comunidade não entende. Vê isso como um peso, algo que vai dificultar a vivência da sua regra. ela com a ajuda do cardeal Casanova em Marzola de Granada de Granada ou de Almeria não sei precisar agora. Sim. Ele diz-lhe eu vou ajudá-la. Portanto isso, a irmã está a entrar depois naquilo que vai dar à congregação. Exatamente. Mas já iremos falar disso a seguir. depois ela continua a desenvolver-se e viveu até que a altura. Ela morreu com 70 anos. Morreu em 1949. Eu penso que não há coincidências para Deus. Morreu numa sexta-feira santa. Em 1949. Isso tem uma importância grande na vossa espiritualidade? Tem uma importância muito grande. Ou simplesmente na vida da Igreja? Tem importância grande na espiritualidade da congregação e também na vida da Igreja. Porque o seu carisma nasceu para a Igreja. Ela foi uma mulher de muita vida interior e viveu sempre em obediência àquilo que ela dizia os prelados, os bispos, a orientavam. O Santo Padre lhe pedia e orientando-o. Então, vamos retomar, por assim dizer, o que vai meado e então como é que neste percurso da Madre Trinidade, conforme já o seu nome de vida religiosa, como é que se vai desenvolver então a criação, enfim, tudo aquilo que depois vai dar origem à fundação da congregação das escravas da Santíssima Eucaristia. Como referi, ela expôs à comunidade todas as suas inquietações. Como não foi atendida, ela foi ajudada então pelo cardeal Casanova em Marçol e em 1925 obtive a autorização da Santa Sé para sair deste mosteiro e ir fundar outro mosteiro com mais onze religiosas que queriam viver este ideal, a adoração ao Santíssimo solenemente. E vai com estas onze religiosas em 1925 e vai fundar outro convento. Aí vive a adoração perpétua. Entretanto, estamos em Espanha a viver a guerra civil e ela olha e vê tanta perseguição à Igreja. Crianças órfãos, tanta falta de valores e sento outra nova chamada da parte do Senhor que lhe diz atraem ao meu coração as crianças pobres para que me conheçam e amem. e a partir de então ela expõe também este seu desejo não só da adoração do Santíssimo mas de educar crianças de adorar Jesus e de atrair outros que o adorem não só as religiosas mas as crianças também. E também pensa para o seu mosteiro ter uma superiora geral que supervisionasse todos os mosteiros. Isto em Roma não é aceito como como ordem e ela sente muitas dificuldades quando a Igreja lhe diz não esse seu espírito pode ser conciliado com a vida mista de contemplação com o apostolado mas não como ordem. Ela aí sente muitas dúvidas está aos pés de Santa Clara vai a Assis aos pés de Santa Clara e São Francisco e pede-lhe luz e reza e sentiu-se confirmada e sentiu-se confirmada por São Francisco e Santa Clara que lhe diz sim minha filha segue aquilo que a Igreja te diz atrai muitas crianças a Jesus e a Eucaristia para que ele seja conhecido e amado. Então ela sai de lá com muita luz com muita confiança e abre-se a ação de Deus e obedece aquilo que a Igreja lhe propõe. Mesmo por parte de alguns que lhe diziam não Madristo então está-se a separar da ordem mas ela sempre continua com esta espiritualidade e com este espírito franciscano do qual ela viveu 33 anos nesse convento de Santo Antão em Granada. E podemos dizer que é assim que nascem as escravas da Eucaristia e da Mãe de Deus que antes temos o nome de Capuchinhas Clarissas da Eucaristia. O primeiro nome. O primeiro nome e com as Constituições há de experimento que foram aprovadas em 1942. Entretanto ela vem para Portugal também revente à Guerra Civil há uma perseguição feroz à Igreja às ordens religiosas aos conventos e as irmãs têm que se separar e ela vem para Portugal. Chega ao Porto e esteve aí há algum tempo mas dizem não é melhor que a Madre vá a Braga aí consegue com mais facilidade ajuda para continuar com as fundações. Antes dela vir a Portugal ela tinha ajuda para ir a França e dirige-se ao anúncio apostólico em Madrid e pede-lhe a autorização e ele diz não a França não vão antes para Portugal claro que foi um momento de grande luta para a Madre porque ela não conhecia ninguém em Portugal não tinha ajudas de ninguém enquanto que em França tinha tudo preparado mas ela mais uma vez viu aí a vontade de Deus e obedeceu e veio e viveu em Braga onde foi a primeira fundação como capuchinhas clarissas de Eucaristia isso em 1936 por aí por essa época em 1942 então foram as constituições aprovadas a desesperimento fundou outras outras comunidades aqui em Portugal em Lisboa em Viana do Alentejo já não foi do seu tempo porque ela estava já muito doente e veio a falecer em 1949 em Sexta-feira Santa e antes em Janeiro desse mesmo ano em 1949 fomos aprovadas definitivamente por escravas da Santíssima Eucaristia da Mãe de Deus então vamos pegar exatamente nesse nome porquê esse nome e o que é que ela significa o que é que esse nome significa em termos do carisma e da ação apostólica da congregação escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus têm este este fundamento em Jesus em Jesus Cristo no Getseman em obediência total à vontade do Pai e em Nossa Senhora na Anunciação que é escravo por excelência que está livre interiormente para fazer a vontade de Deus nós escravos da Eucaristia da Mãe de Deus queremos nos assemelhar em que entregamos a Deus toda a nossa vida para que Ele disponha de nós como lhe aproveite muito bem normalmente irmã Rosa um carisma pode exprimir-se como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma original ou de uma forma intensa por alguém normalmente os fundadores o fundador ou primitiva comunidade e de tal maneira que quase não se pode depois ler essa palavra de Deus sem fazer referência a essa pessoa no caso por exemplo da pobreza relacionada com São Francisco quando a gente está a falar em pobreza não pode deixar de pensar em São Francisco existe essa palavra de Deus no caso das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus qual é e o que é que e vamos então ouvir lá no Evangelho de São João temos Jesus que fala com a Samaritana e que lhe diz e que para nós no capítulo 4 versículo 23 a 24 que diz mas chega a hora e é já em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade pois são assim os adoradores que o Pai pretende Deus é espírito por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade então em que medida é que esta palavra de Deus exprime ou refletem o vosso carisma reflete na medida em que nós escravos da Eucaristia da Mãe de Deus também somos chamadas a aprender com Jesus ele que foi o verdadeiro adorador do Pai a adorá-lo adorá-lo na Eucaristia a nossa fundadora dizia que sem a Eucaristia não tinha razão de existir o nosso instituto então nós adoramos o Pai oferecendo-nos em Jesus Cristo ao Pai na Eucaristia as nossas orações os nossos sacrifícios a nossa reparação a nossa vida entregue em que depois continuamos a Eucaristia sendo um prolongamento e uma extensão de Jesus depois na vida adorando porque nós temos voto de adoração fazemos este quarto voto de adoração perpétua e através também da educação atrair as crianças para Jesus dar-o a conhecer a amar e assim concretizamos este este carisma da matrindade também como ela nos dizia ser hóstia com Jesus hóstia que se oferece no altar que se oferece em reparação que o louva que intercede que intercede pelos sacerdotes pelos missionários pela congregação pela evangelização e então irmã Rosa com que meios a irmã já referiu a alguns deles com que meios e com que atividades é que as irmãs difundem este carisma e como o fazem enriquecer a igreja nós difundimos o nosso carisma primeiro com com a adoração do Santíssimo em que cada religiosa diante de Jesus e Eucaristia o adora intercede repara pelas intenções do mundo sobretudo dos sacerdotes como já referi e da vida consagrada depois continuamos depois que é tudo em simultâneo o nosso carisma através da evangelização do ensino das crianças através de colégios desde a infantil desde a cresce até colégios dos vários segundo terceiro ciclo e secundária também através da catequese que evangelizamos nas paróquias onde estamos da promoção também da mulher sobretudo daquelas situações mais carentes e assim continuamos levando o nosso carisma a todos os que contactam connosco nomeadamente os mais pobres também através de prestando apoio a nível de saúde nas missões onde estamos muito bem onde é que a congregação está difundida onde é que está presente até onde já chegou portanto nós estamos em oito países cá em Portugal estamos em Braga no Porto Fátima Lisboa temos duas comunidades e em Viana do Alentejo depois estamos em Espanha também aí com várias comunidades Madrid Orense Berca Bilbao Granada depois estamos no México Peru Venezuela Angola Cabo Verde e última fundação em Timor-Leste e aí levamos o quase nos continentes todos sim estamos nos quatro continentes e aí levamos o espírito da nossa madre se me permite que ela desejava ser esta alma missionária que ela enamorada por Jesus orava ao Senhor e dizia Senhor como vos dignais favorecer-me com este amor tão forte apetece-me voar à China à África ao Japão para comunicar àqueles irmãos as vossas inexplicáveis delicadezas para lhes dizer que o vosso coração sente uma sede ardente de lhes dar as suas as suas doçuras e os prazeres que o mundo não conhece os tesouros de amor que derramais sobre aqueles que vos amam com que amor me lanço no seu coração adorável quando ele tão amorosamente me abre a porta divina do seu sagrado lado onde me dá a beber da água divina que sacia a sede ardente de lhe entregar muitos corações que o amem e muitas almas que conhecendo-o o adorem no santíssimo sacramento em espírito em espírito e verdade portanto nós à semelhança da matrindade com este carisma com a espiritualidade franciscana mariana franciscana mariana missionária e eucarística sobretudo eucarística que levamos este carisma a todas as partes do mundo através da educação e da adoração do santíssimo muito bem irmã rosa até agora falámos da sua congregação do carisma das suas atividades e agora queríamos falar em si da sua experiência vocacional como é que encontrou este carisma como é que se deixou fascinar da tal maneira por ele que a partir dele encontrou a sua própria vocação e se entregou a Deus vivendo participando deste carisma conta-nos então a sua história vocacional eu no início disse que já entrei na vida religiosa há 21 anos mas eu não queria ser religiosa nem tinha isto nos meus projetos Deus apanhou-me assim de surpresa eu era uma jovem tinha sonhos tinha outras aspirações e já trabalhava tinha uma certa autonomia e nunca tinha pensado na vida religiosa eu gostava muito de ler eu lia todos os tipos de livros romances telenovelas tudo mas aqueles não me satisfaziam um bocado como o Santo Inácio quando acabava de ler depois não ficava com com nada cá dentro e um dia comecei a ler outros tipos de livro eu li um que falava que Jesus sofria com a nossa ingratidão com a nossa falta de amor com a nossa frieza e aquilo tocou profundamente eu li mas deixei o livro de parte novamente peguei retomei a leitura e vinha-me ao pensamento começou-me a vir no meu interior porque não ser eu a consolar Jesus a amá-lo e é quando surge a ideia não sei como cá dentro porque eu não tinha contacto com nenhuma religiosa ser irmã me dá toda a Jesus mas ao mesmo tempo que vinha este pensamento eu dizia assim não, não, não eu jamais eu não me estou a ver numa vida destas e aquilo e a minha vida tem os meus sonhos que são tão importantes como e eu não conseguia e tentava-me esquecer nem ler o livro nem me lembrar destes pensamentos e quando voltava novamente a pegar vinha outra vez esta ideia dar-me a Jesus ser eu a consolá-lo a amá-lo e era muito forte e ao mesmo tempo tantas resistências tantas coisas que me impediam como com uma prisão que eu sentia dentro de mim que eu não seria capaz ele lembra-me para mim própria e com Jesus que ele estava presente dizer bom se é isto tu tens que me dar força penso que foi mais ou menos este o diálogo que eu fiz eu sozinha não sou capaz e eu não sei explicar e não sei como que aquilo que antes era importante para mim e que era o fundamental deixou de ser passou a ser secundário eu senti muito livre uma paz interior muito grande em que eu fui já era capaz aquilo deixou de ter importância e foi assim que eu falei com um sacerdote que me costumava a confessar e disse-lhe olha parece-me que Jesus me chama talvez a ser religiosa e ele falou-me de várias congregações inclusive da nossa e disse que tinham a adoração do Santíssimo que se dedicavam à educação das crianças e que tinham a adoração do Santíssimo depois eu disse assim então eu gostaria de escolher de conhecer esta e ele conheceu uma religiosa e entrou em contacto com ela e levou-me lá à casa de formação a Braga e foi assim que eu conheci as escravas da Santíssima Eucaristia da Mãe de Deus fui tendo contacto com elas fui tomando conhecimento do carisma fiz alguns encontros passei alguns fins de semana ao sábado tinham sempre a adoração comunitária porque cada irmã por voto faz a adoração a nível pessoal e tem o Santíssimo exposto mas à noite no sábado à noite era sempre a adoração comunitária como eu ia passar alguns fins de semana também fui vivendo deste carisma e senti-me identificada com ele e ao fim de algum tempo entrei na congregação quais foram os elementos que a apaixonaram para essa expressão neste carisma a adoração do Santíssimo deu-me identificar ali como um meio de eu poder amar e consolar Jesus tal como a Mãe Trindade também tinha recebido de São Francisco que ela dizia às religiosas que ele andava pelos colostos a gritar o amor não é amado o amor não é amado e de eu poder amar este amor e de atrair outros sobretudo as crianças e os jovens para Jesus e a Eucaristia dá-lo a conhecer dá-lo a amar portanto a educação surge de alguma forma associado a toda essa vertente eucarística adoradora são dois pilares são dois pilares no nosso carisma porque a nossa missão realiza-se carismaticamente através da adoração do Santíssimo e da educação das crianças e dos jovens então Irmã Rosa se uma rapariga ou alguém quiserem se uma rapariga quiserem interessar-se por este carisma que tipo de características é que há de possuírem para eventualmente encontrarem neste carisma a sua própria vocação ser uma jovem normal saudável que se quer dar tudo ao Senhor e portanto em primeiro lugar é sentir que Ele o chama porque a vocação é algo é um chamamento divino que assenta em nós humanos que é uma resposta livre portanto em primeiro lugar sentir-se chamada pelo Senhor e depois discernir este discernimento acompanhado acompanhado por alguém que lhe vai ajudando a ver aonde aonde é que ela se sente chamada e portanto acompanhada por exemplo uma religiosa que lhe vai falando do nosso carisma da nossa missão e que a pessoa vai fazendo também o seu processo de discernimento certo então uma última ou quase última pergunta ainda que era a congregação surgiu já há bastantes anos qual é no seu entender a atualidade deste carisma para os dias de hoje muito importante eu considero e que o nosso carisma continua atualíssimo no seu carisma de adoração de viver a Eucaristia continua a ser válido para os dias de hoje Jesus continua a ter sede de ser amado de ser conhecido e através da evangelização das crianças e dos jovens incutir neles valores humanos em que há um crescimento integral harmónico a nível dos valores e deles conhecerem também Jesus poderem construir o seu futuro com esta referência com esta centralidade em Jesus e Eucaristia de o viverem e de construírem também a sua família e a sua profissão muito bem se uma rapariga ou outras pessoas quiserem conhecerem o vosso carisma a vossa congregação com quem podem ir terem que tipo de contactos a que a irmã lhes proporciona nós estamos espalhadas por as várias comunidades aqui em Portugal portanto é fácil através do anuário através das listas telefónicas encontrar os nossos contactos aqui também na comunidade formativa também posso deixar o meu contacto contacto da comunidade o 249-533-2372 e na nossa página da web que também encontram os vários contactos das nossas comunidades aqui em Portugal e também por onde estamos nos outros países é muito fácil hoje é muito fácil com a internet com a internet digitalizar escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus e logo os levam a algum contacto portanto é www.escravasdeucaristia.org e é muito fácil e é muito fácil hoje em dia Irmã Rosa muito obrigado por este desvendar este ir contando tranquilamente a história da fundadora da maternidade da congregação e depois da sua própria vocação de tal maneira que aqueles que nos seguem nestes programas da televisão da rádio da internet puderam assim ser enriquecidos com o conhecimento de mais um carisma que enche de beleza e dinamismo a vida da igreja e vamos então terminar invocando a bênção de Deus sobre cada um sobre si que nos acompanha em casa agradeço-lhe também o ter aberto as suas portas para que a gente pudesse entrar em sua casa e contar-lhe esta história estas histórias belas da ação de Deus nos seus filhos e da ação de Deus também nos dias de hoje o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém fiquem em paz e até ao próximo programa se Deus quiser amém amém abençoe-vos